Olá amigos da Cotelari Meneghete, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje venho apresentar para vocês aqui mais uma faca que eu finalizei. Trata-se de uma faca de chefe da cozinha japonesa, uma faca no modelo Santoku. Ela é um modelo específico, aí é chamada faca de chefe japonesa. Modelo Santoku, não sei se eu estou falando a pronúncia certa, não sei se é Santoku ou Santoku, alguma coisa assim. Enfim, trata-se de uma faca muito bacana, ficou muito bonita. Ela tem o dorso abaulado para você poder pegar com conforto, tanto o dorso quanto aqui no dedo, no indicador, que acaba encostando e isso proporciona um conforto maior aí para o chefe de cozinha, né? Às vezes tem essa pegada, às vezes tem uma pegada mais assim também, para você trabalhar. Ela tem uma leve curvaturinha aqui para fazer aquele movimento, né? De picar assim, né? Está com um fio muito, muito agressivo, muito fino mesmo, próprio para a cozinha mesmo, para trabalhar com legumes e tudo mais, processar todo o alimento aí. Ela tem feita em aço 1075, tem 2 milímetros de espessura, tá? Uma facinha que ficou bacana, tem 330 milímetros de comprimento total, tá? Comprimento total da ponta até o cabo. E tem 200 milímetros de fio, então, da ponta até aqui no ricaço, 200 milímetros. Uma área muito boa aí, uma área útil, ainda mais porque ela é bem reta, né? Dá para aproveitar bastante aí o fio. Você tem bastante área para cortar. A madeira é uma madeira muito bacana. É uma California Bukai Burr. É uma madeira estabilizada. Ela tem uns tons de cinza, tem algumas manchas mais brancas, um tom de creme. Espero que está dando para ver aí na câmera. Uma madeira muito bonita mesmo. Tem um tom meio esfumaçado, uma madeira predominantemente negra. Mas tem essas manchas. Fica muito bonita. É uma madeira estabilizada. Isso proporciona para o usuário uma certa segurança, pois a madeira estabilizada sofre um processo que ela é preenchida com resina e, a partir daí, ela fica, vamos dizer assim, protegida de fungos, bactérias. Você pode lavar, pode molhar à vontade, que não vai ter problema, mesmo sendo madeira, não vai perder a cor, não vai acontecer nenhum tipo de problema com a madeira. É um cabo muito bacana, é um cabo arredondado. Ficou com uma pega muito boa, gostosa de pegar na mão. Ficou confortável. Tem essa pega, tem assim, tem... Todas as pegas que o chefe acaba fazendo, né? Para poder cortar. Aquela pega um pouco mais na frente, assim, para poder cortar picando, né? Tem a curvinha para permitir esse movimento. Aqui na ponta, né? A curva. Para permitir o movimento de... O pessoal fala mata-borrão, né? Para picar o alimento. A marca Menegheti, o acabamento é acetinado, né? Não tem problema aí de estar riscando esse acabamento depois, porque é um acabamento que, na hora que lava, ainda mantém o acabamento, que é praticamente aqueles riscos que a bucha faz, né? A buchinha de lavar a louça. Tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A faca está disponível para presentear seu pai aí nesse Dia dos Pais. E qualquer coisa, entre em contato. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E até mais.